E bem-vindos ao Here's the Thing, eu sei que tenho o nome português, inglês, mas vamos fazer uma conversa em português hoje porque temos um convidado especial vindo de Portugal e por isso vamos falar em português. Sejam bem-vindos e obrigados por a vossa atenção ao nosso programa. Como sabem, continuamos a produzir programação que é diferente para a nossa população lusófona e por isso agradecemos que continuem a participar nos nossos programas porque é dessa forma que nos dá coragem para continuarmos. Hoje o nosso convidado especial veio de Portugal, veio a ver se trazer um pouco de verão para este país, mas acho que ainda não conseguiu. Mas ao mesmo tempo trouxe um pouco de luz de Portugal e informação de Portugal que talvez muitos de vocês não conhecem e por isso é importante que nós falámos com pessoas como o senhor Paulo Lopes que está cá de visita. Obrigado. Veio a uma conferência ao Canadá e eu tenho que dizer bem-vindo em primeiro de tudo. Obrigado. O que é que achas, a neve é fria ou não? É diferente, o frio aqui é diferente do em Portugal, é mais seco e tolera-se um pouco mais. Digamos que quando está a vento fica um pouco mais desagradável. Eu tenho que dizer que o Paulo é um nome que em Portugal, principalmente lá na parte do norte de Portugal, é presidente do Portugal Green Walks, que é uma empresa dedicada ao turismo, mais ao turismo rural, ambiental. Exato. E eu tenho que confessar para quem nos está a ver que sou amigo pessoal do Paulo e sou amigo porquê? Porque é um homem que é um profissional que realmente dedica-se ao que faz e ao que faz, faz muito bem. Já fiz pelo menos duas viagens com o Paulo, um pouco rigorosas, uma mais rigorosa do que outra. É verdade. A primeira foi mais rigorosa porque bebi muito vinho e comi muita comida boa, não é? E então a segunda foi mais uma peregrinação a Santiago que realmente mudou a minha visão um pouco de Portugal, tanto em paisagem como pessoalmente nunca tinha feito isto, não é? Eu sabia que se faziam estas coisas porque a minha mãe ia muitas vezes a Fátima e então fiquei a compreender o que realmente, não tanto como eles faziam, mas compreender o que era ser um peregrino. O que motiva as pessoas. E a motivação que dá para nós viajarmos e continuarmos a andar para a frente. Às vezes não sabemos o que procuramos, mas achamos sempre alguma coisa. Exatamente. E o Paulo foi que organizou essas viagens, tudo correu muito bem e o profissionalismo do Paulo foi o que realmente me impressionou e deitou a empresa. E eu acho que foi isso que continua, que eu quero continuar a promover empresas como a tua porque realmente são empresas que não são destrutivas, são construtivas tanto para a nossa mente como para o ambiente e ajudam não só a ver coisas bonitas, mas é um meio de educação para muita gente. Tens o nome Portugal Greenwalks, é o nome em inglês, porque é que lhe deste o nome em inglês? Antes de mais quero agradecer novamente este convite, é fantástico estar aqui no Canadá. É um mercado fabuloso e eu diria que vou de mala cheia com muito boas perspetivas de captar canadianos para Portugal no próximo ano, ano e meio. Portanto, muito obrigado por este convite. No que toca à sua pergunta, isto leva-me um pouco a ter que falar um bocadinho do meu trajeto. O meu background não é turismo, é informática. Eu trabalhei durante 20 anos numa multinacional portuguesa e durante esse tempo fui criando um hobby numa empresa de animação turística, Penininha, que se chamava Oficina da Natureza. E basicamente eram experiências que eu organizava ao fim de semana. Experiências tipo fazer compotas, fazer licor, ir à casa das pessoas, fazer as vindimas, a matança do porco. Ou seja, aquelas tradições que se fazem no mundo rural, eu tentava criar programas para que as pessoas das cidades pudessem conviver e ter essa experiência mais forte. Isso durou durante, sensivelmente, cinco anos, de 2005 a 2010. Entretanto, por força das circunstâncias, eu achei que esta era uma atividade de futuro que eu acreditava e que não estava a ser representada no Norte de Portugal. Não havia nenhum interlocutor válido que pudesse afirmar o Norte e captar para o Norte este tipo de... O Norte estava a ser ignorado de muitas formas. Sim, no fundo eram as empresas de Lisboa que tinham os contactos com o mercado internacional e depois, a partir de Lisboa, é que puxavam para o Norte quando puxavam. Não havia, digamos, alguém a representar o Norte. Basicamente é isto. E então, a dada altura, eu achei que devia realmente arriscar. E o arriscar, nessa altura, estamos a falar em 2010, que é um período de crise em Portugal. Estávamos em plena crise em Portugal e eu achei que era aí que eu devia apostar. E então, saí da empresa onde estava e criei, foi nessa altura que eu criei, a Portugal Greenwalks. E então, porquê a Portugal Greenwalks? Em nome em inglês, porque o meu objetivo, desde sempre, foi atacar o mercado internacional. Digamos que, com o anterior nome que eu tinha, Oficina da Natureza, o mercado internacional não iria saber o que é que eu estava realmente a vender. Portanto, como o brand, a imagem, o nome é meio caminho andado, Portugal Greenwalks era claro para quem quisesse vir ter connosco e sabia ao que vinha. E, portanto, a nossa estratégia, a minha estratégia, desde sempre, foi atacar o mercado internacional. Então, vamos lá. Obrigado.